Quem passa pelo 19º bairro de Paris descobre uma obra inspirada na famosa pintura clássica de Eugène Delacroix sobre a Revolução Francesa. A liberdade guiando o povo data de 1830. Neste mural não há armas ou mortos em primeiro plano, como no quadro original, mas sim manifestantes que vestem coletes amarelos e usam máscaras de gás. No centro está a Mariana e Sara Bandeira Nacional, a figura alegórica da mulher que representa a República Francesa. É simplesmente magnífico e muito representativo do que está a acontecer agora. Não é uma revolução, mas as pessoas reclamam aquilo a que têm direito. É tudo. Acho esta obra muito representativa do que se passa em França neste momento. Este mural foi feito na semana passada pelo artista de rua Pascal Boyard, que denuncia regularmente o mundo de alta finança. Uma das causas, segundo ele, do movimento dos coletes amarelos em França.